50 tendências da moda inverno 2024 Vem comigo porque hoje o vídeo tá super recheado Então vamos direto pro número 1 Que é a calça legging A calça legging pode ser usada de uma forma super interessante, super elegante E a calça legging que mais vai aparecer agora é aquela tradicional calça preta Isso não significa que vocês não vão ver calças de outras cores Mas o padrão principal é uma calça legging lisa E geralmente ela vem sendo usada com uma blusinha, um casaquinho um pouco mais comprido Aproveitando as temperaturas um pouco mais baixas do outono e do inverno Então tá aí uma peça super versátil e fácil pra gente usar Principalmente quando a gente quiser usar aquela bota Número 2 são as blusas de manga bufante E as blusas de manga bufante são super femininas Super delicadas, ideais para as mulheres do estilo romântico Então se você é desse estilo é mais um motivo pra que você esteja usando essa blusa Além disso ela também remete muito ao estilo elegante Principalmente quando ela vem com aqueles tons de bege Aí que ela fica simplesmente maravilhosa Além disso é uma blusa que você pode usar como uma blusa de manga longa Mas ela não vai ficar grudada no seu corpo Justamente por ela ser bufante Ela deixa espaço pra sua pele respirar Ou seja, muito conforto pra gente usar no inverno Número 3 é o vestido de renda Principalmente vestidos com renda preta Esse tipo de vestido remete muito a um estilo um pouco mais sensual Mas pode sim ser usado em todos os outros estilos Principalmente porque vai depender ali um pouco da modelagem Você consegue deixar ele mais romântico Com uma modelagem mais macia, mais fofinha Com umas pregas, manga bufante E você também consegue deixar ele mais sensual Com uma modelagem um pouquinho mais ajustada ao corpo Ou seja, ele é sim bem versátil Além disso a renda é sempre maravilhosa Sempre mostra um produto mais bem acabado, bem feito Aquele produto que tem cara de ser caro E com várias tendências que tem vindo nessa carinha assim Mais riquinha, poderosa A renda preta combina demais Então vestido de renda preta Mas você pode usar renda preta em vários outros elementos Como também saias e blusas Porque é um material que tá com tudo Número 4 é a cor beige A cor beige é uma cor que remete muito ao quite luxury Ao old money Eu acho que é uma cor que remete a essa coisa Riquinha, cara de herdeira Cara de rica Que eu sei que vocês adoram Além disso é um tom neutro Combina com praticamente tudo E você pode escolher ali o tom de beige Que te valoriza mais Um tom um pouquinho mais frio Um pouquinho mais quente Basta você ir testando Que você vai encontrar um tom de beige pra você Justamente por essa neutralidade É uma cor excelente pra ser a base do seu guarda roupa Ou seja Ter ali algumas blusas beiges Algumas calças, shorts, bermudas nessa cor Vai trazer muita facilidade na hora de você compor Principalmente se o seu estilo é um estilo elegante Ou um estilo tradicional Se você gosta daquela cara de herdeira Aquele estilo meio creepy Essa cor é perfeita pra você E continua bombando no inverno 2024 Número 5 é a bota abaixo do joelho A bota abaixo do joelho Não é exatamente qualquer comprimento Tá meninas? É aquele comprimento que realmente termina Ali abaixo do joelho E aí você pode escolher a modelagem Que você prefere Nós temos várias modelagens na moda Mas a gente pode dizer que esse comprimento De bota é um comprimento Que vai aparecer muito Primeiro porque é um comprimento Que facilita pra maioria das mulheres A maioria das mulheres gosta Apareceu muito nas passarelas E além disso é muito versátil Geralmente é uma bota um pouco mais ajustada Ali a perna Não tem tanto volume E é uma bota mais clean Ela passa aquela cara mais elegante Ela é muito versátil Você consegue usar ela com bastante facilidade E agora com a questão da calça leg em vindo Fica uma combinação perfeita Pra você tá utilizando ali A sua bota abaixo do joelho Junto com a leg Perfeito Combinou Vai ficar quentinha Na medida certa Número 6 É a saia lápis alongada A saia lápis alongada É uma queridinha Ela começou a aparecer ali No final do último ano E agora No inverno 2024 Ela vai aparecer demais Ela é um pouquinho mais ajustada O corpo Porque não deixa de ser uma saia lápis Mas ela é comprida Ela chega a ser Uma saia longa Ou então uma saia midi Dá aquela sensação De que você é mais alta Dá aquele efeito de coluna Ideal para as mulheres Que querem alongar as pernas E pode ser utilizada Inclusive com uma penda Pra aumentar ainda Essa ilusão de ótica E dar essa sensação De que você é mais alta Se é o seu objetivo É uma saia que não pode faltar No seu guarda-roupa Até porque está bombando demais Agora para o inverno 2024 Número 7 É uma tendência Que vem com tudo Ela começou a aparecer agora No início de 2024 Que é o Mop Wife Essa tendência mistura Várias referências Com aquela cara De esposa de mafioso italiano Então vai ter A questão do casaco de pele Vai ter uma modelagem Um pouco mais elegante Vai vir com alfaiataria Vai ter elementos de couro Tem aquela cara De moda italiana Poderosa Rica Eu acho que é uma estética Perfeita Pra aquela mulher Que quer passar Poder E como vocês estão vendo aí Tem muito essa cara De mulher poderosa Se esse é o seu estilo Com certeza É uma estética Pra você se inspirar Pegar vários elementos dela E colocar no seu dia a dia Principalmente porque É uma estética Que está vindo Para o inverno Principalmente Por conta dos casacões Do couro Então é o momento certo Pra você poder estar Investindo nessas peças Afinal de contas Vai estar mais confortável Pra você usar Peças em looks Como esse Número 8 São as listras As listras Vem acompanhando a moda Desde 2023 Em 2024 Elas aparecem ainda mais Em uma grande variedade Listras na horizontal E na vertical Nós vamos ter Bastante variedade Nesse sentido Assim como a questão Da espessura Dessas listras Já que a gente vai conseguir Tanto blusas Calças Saias Com listras fininhas Como com listras Mais grossas Então toda uma Variedade de listras Acho ideal Pra quem é Daquele estilo Mais tradicional As listras Sempre passam Essa cara De uma pessoa Mais tradicional Polida Elegante Mas sempre puxando Pra esse estilo tradicional Tá meninas É mais tradicional Do que elegante Se esses dois estilos Fazem parte Do seu mix Vale super a pena O seu investimento Número 9 É a saia jeans Com fenda Essa saia Principalmente Por essa questão De ela ser um pouco Mais longa De ela ter A questão da fenda Ela traz Uma modernidade Acho uma forma Excelente De colocar O jeans Na moda Dentro ali Do seu look Principalmente Porque o jeans Tá super em alta Inclusive Com a tendência Ao jeans Então Colocar essa saia Pode até Te dar um ar Assim Meio diferentão E como que você faz Pra compor Esse look Coloca uma blusa Mais descolada Coloca um sapato Mais diferentão Acho excelente Para as mulheres Principalmente De um estilo Um pouco mais criativo Um pouco mais casual O jeans Sempre traz Essa cara Mais casual Se você é mais tradicional Talvez essa saia Não seja pra você Mas você sim Consegue usar ela ali Junto por exemplo Com uma camisa branca Se você mesclar Com uma camisa branca Já vai ficar mais tradicional Então ela é versátil Ela tem essa questão Da versatilidade Do estilo casual Dá pra usar Com outros estilos Mas eu diria Que com um estilo Mais casual Ela reina E aí com os outros A gente precisa botar Outros elementos Pra poder deixar Bem harmônico Se você tá gostando Do vídeo Você precisa deixar Aquele seu comentário Pra eu te encher De coração Comenta aí 50 Tendências Inverno 2024 Eu conto Com o seu comentário Conto com a sua ajuda Pro canal Continuar crescendo Deixou seu comentário Então vem comigo Vamos continuar Até o final Tem muita tendência Pra você Número 10 É a queridinha De 2024 A calça Capri A calça Capri Apareceu ali No verão Mas vai bombar Também no inverno Nós estamos Tendo uma tendência De calças Um pouco mais Coladinhas No corpo Podemos dizer assim Mais ajustadas Já que a gente teve Em 2023 Muitas calças Wide Muitas pantalonas Isso não significa Que as pantalonas E calças Wide leg Vão sair de moda Mas agora Surge mais uma opção Calças um pouco Mais coladas E também Mais curtas A ideia agora É deixar um pouquinho Mais de pele A mostra E favorecer As mulheres Que gostam Desses comprimentos Um pouco menores Se é o seu caso É o momento certo Pra você investir Número 11 É um queridinho O sapato Mary Jane Principalmente Aquele sapato Mary Jane Vermelho cereja Que vocês sabem Que é o hit Mas todos os sapatos Mary Jane Vêm com tudo E eles vão ser usados Inclusive com meia Pra trazer mais conforto Pra quem mora Numa região Onde o inverno É um pouquinho mais rigoroso Esse tipo de sapato Pode vir em vermelho Pode vir em preto Para as mulheres Que gostam De um look Um pouco mais elegante Ou tradicional Vai aparecer também Em prateado Em dourado Ou seja O Mary Jane Vem com tudo Se você é uma mulher Do estilo romântico Você pode usar Criativo Pode usar Até mesmo casual Pode usar A gente consegue usar Com bastante versatilidade Além disso Ele é confortável Ele é charmoso Ele tem uma carinha Meio vintage Meio retrô Ou seja É um sapato Ideal Pra você Que tá querendo Um sapato Que se destaque Mas que não seja Muito over Se é a sua intenção O Mary Jane É feito pra você Número 12 São as botas De pele De carneiro Isso mesmo Não precisa ser Uma pele Original Tá meninas Pode ser uma pele Sintética Mas a ideia Aqui é sim Trazer aquele Conforto térmico E também a maciez Da pele de carneiro Aquela pele Mais macinha Como se fosse Uma lãzinha A ideia aqui É realmente Ter essa questão Da maciez Que vem bem forte Agora no inverno Então vocês vão ver Casacos Que tem Essa questão Da lã Vai vir Com bastante força Além disso É uma bota Ideal Para a galera Que mora realmente Em regiões frias Ou seja Principalmente A galera lá do sul É uma galera Que vai se beneficiar Muito dessa tendência Então vamos aproveitar Que tá na moda Porque aí no mercado Brasileiro A gente consegue Ter com mais facilidade E investir Nesse tipo de peça Número 13 É a estampa floral Principalmente florais Um pouco maiores E florais bordados A gente teve um hit Muito grande De flores No último ano E eles continuam Aparecendo agora Só que eles vão aparecer Muito em bordados Por exemplo Vocês vão ver Calças com bordados De floral Vocês também vão ver Vestidos Saias com floral Um pouco maior Rosas grandes Que não precisam ser Aquelas flores 3D Lembra que as flores 3D Estavam bombando Na primavera e verão Agora pro inverno A ideia é ter algo Mais colado Mesmo no tecido Mais maior Digamos assim Então a gente Substitui o 3D Pelo 2D Só que mais amplo Nas nossas estampas Ideal para as mulheres Românticas Ideal para as mulheres Que gostam de mostrar Essa maturidade feminina Uma mulher sensual Mas aquele sensual maduro Acho que remete Funciona super bem Me traz aquela coisa Da mulher bela Sabe? Aquela italiana Eu acho que combina Super com essa tendência Número 14 É a cor Intense Rust Que é uma cor Digamos Cor de ferrugem Cor de enferrujado Aquele marrom Que lembra um pouquinho Ali o telha É um tom quente É um tom maravilhoso Para usar principalmente No outono Eu acho que é um tom maravilhoso Inclusive para cabelo Para além de roupas E é um tom Que é ideal Porque ele tem aquela cara De tom neutro Mas ao mesmo tempo É diferente Ele não fica ali Muito próximo Do bege Ele não fica muito próximo Do marrom Quando a gente fala De neutralidade Se a sua cartela É uma cartela De outono Por exemplo Você deve usar E abusar Desse tom Principalmente Outono escuro Por exemplo Vai poder usar E abusar É um tom maravilhoso E que vai aparecer Muito Muito mesmo Meninas Coleções quase inteiras Nesse tom Então fica de olho Porque esse tom De marrom Tem muito potencial Para se tornar O seu preferido Número 15 São os vestidos Florais De fundo escuro Aqueles vestidos Florais Que geralmente Tem as flores E atrás das flores Tem marrom Tem roxo Tem preto Ou seja O fundo desse floral É escuro É conhecido como Um floral De inverno E já que o floral Veio tão forte Para a primavera Para o verão É claro que ele iria Continuar aparecendo Agora no inverno E você pode escolher No tamanho Que você preferir Esse floral Seja mais de miudinho Seja maior Como eu comentei Que também está Super na moda Funciona muito bem Para as mulheres Do estilo romântico Mas pode ser sim Adaptado Aos outros estilos É um vestido Belíssimo Super feminino E que vai funcionar Muito agora Nesse inverno De 2024 Número 16 São as botas Que tem rios São botas Que geralmente Tem um saltinho Bem baixinho Os que tem rios Vem como um todo Para a tendência Mas como a gente Está falando aqui Particularmente De inverno Quero destacar As botas Por eles terem Esse saltinho De um dedinho Dois dedinhos Eles trazem Mais conforto Sem perder A finesse Do salto Que eu sei Que muitas mulheres Adoram Então você Que é uma mulher Que gosta de usar Um saltinho Mas não gosta Daquele salto Muito grande É o momento De você investir Em uma bota Como essa Aproveita Que está na moda Além dele ser Super confortável Eu acho que remete A uma elegância A uma sofisticação Simplesmente incrível Eu acho que inclusive Ele é mais elegante E mais sofisticado Do que aquele salto Agulha super alto Porque ele vai te dar Comforto Vai ficar fácil De você andar Você vai conseguir Ficar com essa bota O dia todo no pé E é isso Que a gente está procurando E é isso também Que a gente precisa Quando a gente quer Montar aquele look Elegante Bota Que tem heels Já anota Porque eu tenho certeza Que você vai se apaixonar Por essa tendência Número 17 É a tendência Da cor cinza O cinza Que vai vir Numa grande variação Desde um cinza Mais claro Até um cinza chumbo Ou seja É um tom neutro Vai funcionar Para várias cartelas É claro Algumas cartelas Funcionam mais com cinza Do que outras Você consegue encontrar Um cinza Um pouco mais quente Um pouco mais frio Como vocês estão vendo aí Tem grande variação E inclusive montar looks Monocromáticos em cinza É tudo Nesse inverno de 2024 Fica super sofisticado Além disso O cinza Por ele ser neutro Você vai conseguir usar ele Com outras cores Você pode colocar Uma blusa vermelha E uma calça cinza Para você ver Como a gente consegue combinar Ou seja É uma peça Que você não vai perder Se você investir Em peças nessa cor Você vai poder usar Ao longo de 2024 Mas também vai poder usar Ao longo de 2025 2026 É uma tendência Que vem forte E que ela vem justamente Buscando essas peças Que são investimentos Se você gosta de cinza É o momento de você investir De repente Num casaco cinza Numa calça cinza Aproveita Porque vão ser peças Que vão te acompanhar Então investe em peças De qualidade Que você não vai perder Essas peças tão cedo Número 18 É a estampa de cobra E essa estampa de cobra Vai aparecer Em vários itens Desde blusas Calças Conjuntos Vestidos Sapatos Botas Você vai ver Uma grande variedade Nessa estampa De couro de cobra E é claro Que você vai poder Escolher ali O couro de cobra Que mais se adequa Qual o seu estilo Já que a gente consegue Usar tanto estampas Maiores Quanto menores Em detalhes Um pouco menores Como por exemplo Num sapato Até mesmo Peças grandes Um vestido Por exemplo Eu acho que É uma estampa Que funciona principalmente Para cartelas suaves Pessoas que ficam bem Por exemplo Com cinza Vão poder usar A estampa de cobra Mais tradicional E é mais uma ideia De animal print Para a gente Estar incluindo No nosso guarda roupa Número 19 É a saia de couro A saia de couro Vem muito forte Agora para o inverno Quem acompanha Aqui o canal Sabe que o couro Já estava na moda No verão Porque a gente tem que lembrar Que essas tendências Muitas vezes Vêm de fora do Brasil Onde usar o couro No verão É algo tranquilo No sul também Em regiões mais frias É um pouco mais fácil Mas no inverno Fica mais fácil Da gente conseguir usar No Brasil inteiro Porque fica mais fresquinho E como vocês sabem É uma saia que dá Uma esquentada Essa saia de couro Vai vir em vários modelos Desde mais curtos A mais longos Não precisa ser o couro Pode ser uma imitação Pode ser um corino Um couro sintético Não tem problema Tá meninas Mas você tem que vestir Você tem que ver Se é confortável Porque é um tecido Um pouco menos maleável É um tecido Que geralmente Dá uma prendida Vai restringir um pouco Seus movimentos Então você vai ter que escolher Muito sabiamente Na hora de você investir E já investe pensando Que é uma peça Para você usar Em dias realmente frios Em dias mais quentes Fica bem difícil Número 20 São os conjuntos Os conjuntos Com certeza Vão reinar Agora Em 2024 Principalmente Porque eles trazem Essa facilidade Essa versatilidade Eu diria que 2024 É um ano Onde a moda Vem bem versátil Ela tem sim Um que é criativo Mas ela vem versátil Ela vem para facilitar O seu dia Não é para dificultar É justamente Para você ter bastante opção E o conjunto Traz essa ideia Já que você pode usar As peças juntas Pode usar as peças separadas Você pode investir Em um conjunto Até mesmo Para você Ficar em casa Principalmente Pessoal que trabalha Em home office Ter um conjunto Arrumadinho Aquele conjunto lounge Vai fazer muita diferença No seu dia a dia E é claro Conjuntinho de alfaiataria Continua bombando Shortinho com blusa Também nessa pegada De alfaiataria Continua bombando Ou seja Os conjuntinhos Vão reinar Escolhe um Que seja o seu estilo E investe sem medo Número 21 São as blusas Que tenham Na verdade Mais do que as flores As flores começam Aos poucos Parar de aparecer tanto E os laços Vêm substituindo Essas flores E você consegue usar O laço De uma forma Super madura Super elegante Não pense que é uma coisa Que remete a infantilidade Porque não é A gente consegue usar De uma forma Super sofisticada Em sapatos Em saias Em calças E nas blusas Eu acho que ela traz Esse ar De uma mulher Até mesmo poderosa Para mim O laço na blusa Ele traz Uma elegância Misturada com poder Uma coisa assim Cara de juíza De advogada Acho que remete muito Então se você tem Principalmente Essa profissão Essas profissões Ligadas a justiça Por exemplo Ou uma profissão Mais tradicional Uma médica Por exemplo Esse é o tipo De look Que vai funcionar Para você E é uma forma De você utilizar Essa tendência No seu dia a dia Número 22 São as calças Com a barra dobrada Esse tipo De tendência Inclusive Está começando Aparecer agora Lembra aquelas calças Que vocês viam Alguns anos atrás Que elas tinham A barra dobrada Para cima E aí você está Com aquela calça Guardada No seu guarda roupa E você pensa assim Meu Deus O que que eu faço Com essa calça Pronto Pode usar Está bombando Agora em 2024 É uma calça Diferente Ela chama um pouco De atenção Coge um pouco Daquele wide leg Que a gente Já estava acostumada Mas vem Para trazer um toque A mais De criatividade Se o seu estilo É criativo Se o seu estilo É um estilo Mais fashionista Está aí uma calça Para você ficar de olho Número 23 É estampa xadrez Xadrez é aquele Queridinho do inverno E aí você pode usar O xadrez Que você preferir Porque dá para dizer Com tranquilidade Que todos eles Estão na moda Para o inverno 2024 Tanto um xadrez Bem miudinho Bem delicadinho Até um xadrez Gigante Grandão Todos eles Vão bombar Muito E aí é só Você escolher O que combina Mais com você Com a sua personalidade Se você Curte um estilo Digamos assim Mais urbano De repente Aquele xadrez Flanela Vermelho com preto Uma coisa mais grunge Vai funcionar Para você Gosta de uma coisa Um pouco mais tradicional Você também vai conseguir Usar um outro xadrez Diferente Ou seja É só escolher O que você prefere Escolhe E usa Porque nesse inverno O xadrez Está super liberado Número 24 São os sapatos De couro croco Não só os sapatos As bolsas de couro croco Também vão aparecer Mas os sapatos Vão ter ali Um destaque As botas As sapatilhas Todos esses sapatos Vêm com essa questão Do couro croco É um couro Que estava um pouquinho Esquecido Não é meninas Eu acho que a gente Não estava vendo Muito desse couro E eu estou muito feliz Que ele voltou a aparecer Já que ele traz Uma textura Então Gente Uma bolsa Ou uma bota De couro croco Num tom de vermelho E cereja Por exemplo Fica belíssimo Não tem como você Não se destacar Então Já que você vai escolher Às vezes Uma bolsa Um sapato Que seja ali Preto Por exemplo Você pode adicionar Essa textura Desse couro Para dar um ar Ainda mais interessante Para essa peça Para essa peça Se destacar Para não ficar Aquela bolsa Tradicional Sem graça Se você gosta Dessas peças Que se destacam Que chamam a atenção O couro croco Certamente É perfeito Para você Número 25 É a blusa polo A blusa polo Mais tradicional Do guarda-roupa masculino Vai aparecer agora Em 2024 Muito dentro Do guarda-roupa feminino Super do estilo Tradicional Não tem como dizer Que essa blusa Não é do estilo Tradicional Remete também Aquela coisa Herdeira Riquinha Se esse é o seu estilo Já vai separando Já vai aí Dando uma olhada Em looks Com essa blusa Porque você Com certeza Vai combinar muito com ela Se você chegou até aqui Você é uma mulher Que sabe de moda Que adora moda E se você gosta de moda Você precisa ser uma maguinha Ser uma inscrita Aqui do canal Maga Moda Porque aqui nós temos vídeo Todo dia Às 7 horas da noite Então aproveita É o momento Pra você Dar aquela pausa Se inscrever Ou conferir A sua inscrição Se inscreveu? Conferiu? Então vamos continuar Com o vídeo Número 26 É a saia longa De cetim Uma saia Belíssima Acho que traz Essa sofisticação Traz esse ar mais polido Principalmente Porque o acetinado Traz essa cara Realmente de mulher rica Mulher poderosa Remete a seda É claro Não precisa ser uma seda Tá meninas? Pode ser um cetim Principalmente um cetim De boa qualidade Vai dar uma marcada No corpo Mas na medida certa Pode ter ali também O polo Pra te trazer mais conforto E o fato dela ser longa Vai fazer as suas pernas Ficarem mais longas Vai causar essa ilusão de Oscar Ou seja É ideal Para as mulheres baixinhas Principalmente Porque essa saia Também pode ter Aquele elemento Da fenda Que vai também ajudar Nessa questão De você parecer Um pouco mais baixinha Vai te dar esse efeito De deixar você Mais comprida E vai deixar A sua silhueta Mais harmônica Número 27 É o vestido sereia O vestido sereia É ideal para as mulheres Do estilo sensual Ele vem ainda bebendo Daquela tendência Do mermaid core E é claro Que ele pode ser usado Inclusive agora No inverno Ele vem mais ajustadinho Em cima Ele termina Um pouco mais aberto Vai dar aquela sensação De corpo violão Se o seu corpo É um corpo pera Um corpo violão Um corpo ampulheta Todos esses estilos Onde a cintura É marcada O quadril Também Vão se beneficiar Muito desse tipo De vestido Se é o seu caso Está aí Uma excelente compra Para você fazer Agora no inverno 2024 Número 28 São as saias Super longas Maxi saias Principalmente Modelos um pouco Mais retos Ou um pouco Mais ajustados Não teremos Tanto aquelas Saias super abertas Mais volumosas Longas É claro Nós vamos ter modelos Um pouco menores Para o mid Ou para o curto Mas essas saias longas Elas vêm sim Com essa ideia Mais colunar Bebendo muito Daquela tendência Do column dress Que esteve presente No último ano Ou seja A ideia é realmente Marcar esse efeito Coluna Ideal Como eu já comentei Com vocês Justamente para trazer Esse ar De uma mulher Mais alta Se é o que você Está buscando Essa saia Perfeita para você E diferente De algumas anteriores Que eu citei Ela não vem No comprimento mid Ela vem realmente No longa Cobrindo o pé Chegando ali A cobrir o peito Do pé Ou até mesmo Ali a ponta Do sapato A ideia aqui É realmente Uma maxi saia Número 29 É a tendência Da cor Com matcha Essa cor É nada mais Nada menos Que um verde Um verde Bem clarinho Levemente Acinzentado Um verde Que traz Esse frescor E aquela pitada De cor Que a gente Precisa No inverno Não é mesmo Meninas Além disso É uma cor Que por ela Trazer esse frescor Ela vai funcionar Muito bem Para essas mulheres Que não gostam De usar o tradicional Cinza O preto O branco Apesar de ser Um tom de verde Que combina Com todas Essas cores Vai te dar Para aquela pitadinha Digamos De verão Dentro do inverno Além disso É uma cor Super elegante Eu pessoalmente Sou apaixonada Por esse tom De verde Acho que fica belíssimo Principalmente Naquelas cartelas Cartelas mais suaves Como o outono Suave O verão Suave Acho que funciona Muito bem Cartelas um pouco Mais claras Também Vão poder Se beneficiar Dessa cor Mas é claro Que por ser Uma cor Muito versátil Você vai conseguir Combinar com preto Com cinza Com bege É uma cor Muito fácil De combinar Desde que você Esteja combinando Com os tons neutros Então tá aí Uma excelente cor Para você investir Nesse inverno Aproveita Porque é belíssima Número 30 São os sapatos Bicolor São aqueles sapatos Que na frente É de uma corzinha Diferente O biquinho dele É de outra cor Esse sapato Sem dúvida É do estilo elegante E do estilo tradicional Não significa Que outros estilos Não possam usar A gente consegue Usar ele dentro Do estilo casual Do estilo urbano Consegue Consegue Com muita tranquilidade Mas eu diria Que ele realmente Remete A essa coisa Mais tradicional Eu acho Que ele tem Uma carinha De francesinha De inglesinha Principalmente Dentro daquele Estilo creepy Estilo mais herdeira Eu acho Que esse sapato Reina E ele é um queridíssimo Ele vem bombando Desde o inverno 2023 E vai continuar Bombando agora No inverno 2024 E eu diria Que ele é Um sapato Atemporal Eu diria Que é aquele tipo De sapato Que qualquer pessoa Que usar A qualquer momento Vai sempre Passar Esse ar Herdeira Creepy Caras de rica Principalmente Esse é o estilo Por um estilo Elegante Ou um estilo Tradicional Aí você pode Investir de olhos Fechados Nesse sapato Que esse sapato Foi criado Para você Número 31 É a bota Chelsea Esse tipo De bota É uma bota Com cano Um pouquinho Mais curto Ela tem Um elemento Elástico Na parte Do cano E justamente Por isso Ela é mais Confortável Eu diria Que é uma bota Ideal Para quem gosta De usar calça Comprida Mais ampla Como é o caso Do wide leg Como é o caso Da pantalona Essa bota Aqui é feita Para você O bico Dela tende a ser Um bico Mais arredondado Não é aquele Bico achatado Não é um bico Fino Justamente por isso Eu acho Que ela combina Mais com o estilo Urbano E também com o estilo Casual Mas eu diria Que no estilo Urbano Ela reina Eu acho Que é uma bota Feita Para o estilo Urbano Ela tem A atitude Certa O peso Certo É claro Que você pode Mesclar Ali Escolher De outras cores Mas eu acho Que essa bota Em treto É um clássico É o tipo De bota Que você investe Num material Bom Nela Uma vez Na vida E depois Você nunca Mais vai precisar Comprar Então é Sem dúvidas Um investimento Perfeito Para você Fazer Agora Em 2024 Número 32 É a cor Vermelha E é claro Que a queridíssima Da cor Vermelha Iria estar presente Principalmente O vermelho Cereja O queridinho De 2024 A cor Que está Abalando As celebridades Todo mundo Do mundo Fashion As atrizes As cantoras Todas investindo Em vermelho Cereja Algumas até mesmo Pintando cabelos Vermelho Cereja Para você ver Como que essa cor Vem com tudo É um tom Mais nobre Não é um vermelho Tão aberto Justamente por isso Combina muito bem Com o outono Inverno Fica simplesmente Maravilhoso Pode ser usado Pode e deve ser usado Principalmente nos acessórios Já que é uma forma De você colocar Dentro do seu guarda roupa Sem precisar Mexer em muita coisa Pode investir em bota Sapato Nesse tom Pode investir também Em bolsa Acessórios de cabelo Esse tom De vermelho Cereja É um luxo E vai ser Com certeza Uma peça Que você vai Colocar no seu guarda roupa Mas que não vai sair De moda fácil Porque é tão bonito É tão chique Que você consegue usar Pelo resto da sua vida E se você tem um estilo Mais criativo Você pode usar Mais elegante Você pode usar Até mesmo O estilo tradicional Com um pouquinho De cuidado Consegue usar E o estilo sensual Nem se fala O estilo sensual Sempre funciona bem Com vermelho Então é uma cor Que vai poder ser usada Por todas as mulheres Você só escolhe O que você prefere Um acessório Uma roupa E aí Você investe sem medo É sem dúvidas A cor de 2024 Número 33 É a blusa Piplan Eu adoro Essa blusa Eu acho que é uma blusa Feminina Delicada Romântica Além disso Também é uma blusa Super confortável Meninas Olha só Se você tem aquele problema De ir numa festinha Sabe quando vai no aniversário No churrasco Aí você fica ali Estufada E fica desconfortável Na blusa Que você está usando Vai de blusa Piplan Você pode inclusive Comprar uma blusa Transpassada Piplan Gente Blusa transpassada Piplan É maravilhosa Porque aí Você comer um pouquinho A mais É só você ali Soltar um pouquinho Aquele babadinho Vai cobrir qualquer Barriguinha Vai te deixar Comfortável demais Você que é uma mulher Que está grávida Por exemplo Também pode Deve usar E abusar Dessa blusa Vai te trazer Muito conforto Meninas Eu acho que conforto É uma das palavras Do ano Em 2024 Tá na moda Vem bombando Desde o verão E vai continuar Na moda Nesse inverno Investe sem medo 34 é a bota Acima do joelho Essa aqui é Para as mulheres Um pouco mais Ousadas Porque é uma bota Que precisa ser usada Ou com uma saia Ou então Com uma calça Bem justa Como é o caso De uma calça skinny Como é o caso Da legging Que eu já comentei Com vocês É uma bota Que se destaca E você precisa Pensar muito bem Antes de comprar ela Porque senão Ela vai acabar Ficando esquecida No seu guarda roupa Recomendo principalmente Para mulheres Um pouco mais altas Porque fica Às vezes difícil Até se locomover Nela Se você for uma mulher Super baixinha Como é o meu caso Então Você vai Experimentar Na loja Ver se se adequa Ao seu guarda roupa E se se adequar Pode se jogar Pode comprar sem medo Tá super na moda Além disso Chama muita atenção Número 35 São os sapatos Com a estampa De oncinha Como eu vi Sapatos Com estampa De oncinha Meninas Olha Tá um surto Essa questão Do sapato De oncinha Vocês vão ver Todos os modelos De sapato Inclusive botas Tá menina Então vocês vão ver Sandália Vão ver sapatilha Vão ver até mesmo Mary Jane Tudo quanto é tipo De sapato Bota Tudo Com essa estampa De oncinha Acho muito interessante Pra gente dar Aquela pitada criativa Dentro do nosso guarda roupa Além disso É uma peça Que vai e vem da moda Então se você comprar Uma de qualidade Você vai investir E vai poder continuar usando Tem aquela carinha De perua Acho que remete Assim A uma coisa De mulher poderosa Mulher que sabe O que quer Dá pra usar Inclusive Em sandália E sandálias de tira Onde ela fica Um pouco menos destacada Combina muito bem Com marrom Com bege Com tom de café Ou seja Todos esses tons Um pouco mais quentes E terrosos Vão combinar Com essa estampa De oncinha No seu sapato Então se o seu guarda roupa Tem já esses tons Muito marrom Muito bege Muito tom de café Pode investir Com certeza Vai combinar Número 36 É a saia de fenda As fendas Vêm com tudo Vocês que acompanham Aqui o canal Sabem que a fenda Veio desde Do último ano Em calça Em blusa Em saia Não vai ser diferente Tudo quanto é tipo De comprimento De saia Com fenda Tá na moda É só investir Sem pensar duas vezes Número 37 É a estampa De poá Isso mesmo A estampa de poá Já é uma conhecida Aqui do canal Vocês sabem Que ela tá na moda Desde o último ano E a gente pode investir Em poá maior Poá menor Dá pra brincar Muito com poá É uma estampa Criativa Divertida Jovial Passa essa cara Até mesmo retrô Ou seja Passa esse ar De uma mulher Alto astral Divertida E você pode usar poá De tons diferentes Não precisa ficar presa Naquele branco No preto Ou preto No branco Não Dá pra usar colorido Dá pra usar Em tons terrosos É só escolher o poá Que você mais gosta E investir Número 38 Comentei das fendas E mais uma vez Vamos falar de fendas Calças jeans Com fenda Elas continuam bombando Além disso São calças jeans Que vão também te alongar Você só precisa ter um pouco De cuidado com a fenda Porque se for uma fenda Muito pequenininha Pode atrapalhar Ali no seu pé E se for uma fenda Muito grande Pode deixar um pedaço Da sua perna exposta E você não gostar Pode ser uma fenda Na lateral E aí na lateral Eu diria que você pode usar E abusar até de fendas Maiores E na frente Eu recomendo Fendas um pouco menores Pra você ali Não pisar No tecido Não acabar Tendo algum problema Então Na frente Fendas menores Na lateral Fendas maiores Super liberadas Maravilhosas Super na moda 2024 Número 39 É a calça Favorita Das francesas A calça skinny reta Vem com tudo Ela vem ajustada Ao corpo Mas ela desce mais reta Ela não é super colada Não Ideal para as mulheres Do estilo elegante As mulheres Do estilo tradicional Também podem usar bastante Casual Então Sempre funciona Quando o assunto É jeans As mulheres Do estilo casual Podem escolher Todos eles Super remete A esse estilo É uma calça Que está na moda É uma calça Que entrou no radar Agora em 2024 Ou seja Ela vai continuar Bombando Em 2024 E 2025 Ela remete Muito ao estilo Francesinha Justamente por isso Acho que vai funcionar Muito para essas mulheres Que gostam da mistura Do elegante Com o tradicional E o romântico Se essa mistura Faz parte do seu estilo É uma calça Que você deve comprar Porque sem dúvidas É uma calça Que remete muito a isso Então meninas Do estilo romântico Elegante Tradicional Ou misturando Esses Comprem a calça Skinny reta Você vai comprar E não vai se arrepender E agora Falta pouco Então vem comigo Eu quero que vocês comentem Só as fortes Vão comentar agora Até o final Para você mostrar Que você sabe Das coisas E veio comigo Até o final do vídeo Quero ver o seu comentário E vou encher De coraçãozinho Conto com o seu comentário Vem comigo Até o final Número 40 Cor preta Uma cor tradicional Do inverno Que esteve na moda Inclusive agora No verão 2024 Looks monocromáticos Muita calça De alfaiataria Preta Bastante Daquelas peças Que nunca saem De moda Pode investir Sem medo É uma cor Que nunca Sai de moda Vestidos Saias Blusas Tudo em preto Inclusive esses looks Todos de uma cor Pode investir sem medo Você não vai se arrepender Número 41 A queridinha das mulheres Do estilo elegante Agora em 2024 A blusa que deixa os ombros A mostra Esse tipo de blusa Vem com tudo Ela remete a essa sofisticação Vai vir inclusive Em tecidos acetinados Ou um pouco mais macios É uma blusa Que quem é do estilo elegante Deve comprar Porque é uma blusa Que remete a essa cara de rica De um jeito Que vocês não tem noção Principalmente Quando ela vem Em branco Off white Preto Nossa Fica super luxuosa Se você gosta Daquele estilo Que esbanja luxo Essa blusa Foi feita pra você Compra sem medo Número 42 Saias de malha Isso mesmo Nós vamos ter Muitas dessas saias De malha Principalmente em conjuntinhos Como eu já comentei Com vocês Variadas cores Muita daquela Malha canelada É confortável Vai te trazer Versatilidade Agora no inverno Pode escolher Uma saia mais curta Mais comprida Todas elas São muito bem vindas Principalmente Nesses tons Jock white Beige Essa saia de malha Principalmente Malha canelada Vai bombar Já vai dando Uma olhada Nos sites Já vai dando Uma olhadinha Nas lojas Porque você não Vai se arrepender De comprar Número 43 Calça cargo Sim A calça cargo Continua na moda Agora no inverno 2024 É uma calça Que já apareceu Ali no verão Mas como no verão Fica mais difícil Da gente estar usando Essa calça cargo Agora no inverno Ela vai bombar de vez E dá pra usar Dentro de vários estilos Eu diria que ela tem Máscara de estilo casual De estilo urbano Ela também funciona E de estilo criativo Se você é uma mulher Do estilo elegante Ou do estilo tradicional Você pode usar? Pode Não tem problema nenhum Mas ela não é Desse estilo E aí você vai precisar Colocar outras peças ali Pra contrabalançar E criar harmonia No seu look Número 44 É o casaco De pele O casaco de pele Com aquela tendência Do mob wife Esposa de mafioso Nós vamos ter O aparecimento De muitos casacos De pele Pelo alto Nós vamos ter Casacos com aquele Pelo mais amarronzado Tons mais terrosos Vão aparecer principalmente Mas o preto Também pode ser muito usado A ideia é trazer Esse glamour Mesmo Essa coisa poderosa Se você sonha Em usar Um casaco de pele Mesmo que seja Um casaco de pele Sintético Até é o melhor Mas se você sonha Se você sempre quis usar Eu diria que agora Em 2024 É o momento certo Pra você comprar um Número 45 São as blusas Com babados Babados que vem Das mais diversas formas Inclusive eu acho Que essas blusas De babados Remetem muito A uma mulher De autoridade Então uma chefe Uma juíza Uma advogada Eu acho que traz Esse ar de autoridade Uma mulher poderosa Combina inclusive Com essa questão Do mob wife Quando eu comentei Em relação a essa questão De poder É claro que principalmente Nessa questão Do mob wife Se for uma blusa preta Mas no dia a dia A gente vai encontrar Muitas dessas blusas Em tons mais claros E remete mais A uma advogada Uma médica Uma juíza Se você gosta Desse estilo Essa blusa É pra você 46 São os sapatos Com laços Sapatos de todos Os modelos Vão vir com o detalhe Do lacinho Principalmente as sapatilhas É claro Esse laço Que eu já comentei Que é uma tendência Forte 2024 Tem pra trazer Um ar mais delicado Feminino E romântico Se essa é sua vibe Pode comprar sem medo Número 47 É a bota country A bota country Que tá bombando Desde 2023 Continua bombando Em 2024 Agora no inverno Você pode investir Em qualquer modelo De bota country Traz aquele ar Coastal cowgirl Funciona muito bem Pra quem curte O estilo borrô chique Além de trazer Um ar super mega Criativo Na hora de você Montar os seus looks É uma bota Que se destaca Você pode escolher Entre diversos modelos Desde aqueles Que passam Um pouco mais batidos Como um modelo branco Um pouco mais curtinho Até modelos Mais longos Que se destacam Bastante No look Número 48 São as botas De fivela São botas Que vem com a fivela Bem destacada Geralmente ali na lateral São ideais Para mulheres Que realmente Querem aquele sapato Statement Querem aquela bota Que se destaca Trazem um pouco Mais de peso Pro visual E justamente por isso Geralmente são usadas Com saias Um pouquinho mais curtas Vão valorizar Principalmente as mulheres De um estilo mais criativo E urbano Mas podem sim Ser adaptadas Para os outros estilos Número 49 É a cor Sustained Grey Que é um tom de areia Um pouquinho mais frio Não chega a ser um bege Também não é um off-white Eu diria que a melhor Descrição para ele É um tom de areia É um tom básico E justamente por isso Ele serve de base Para outras cores Que você vai colocar Por cima Ideal para quem gosta De usar tons mais claros Agora no inverno Se é o seu caso Aproveita Você vai ter bastante opção De roupas E acessórios Nessa cor Para você comprar Agora no inverno 2024 Número 50 É a tendência Da messy girl Essa mulher Com uma cara Assim um pouquinho Mais bagunçada O cabelo Mais bagunçado Uma vibe Que foi para a festa E agora que voltou Está com o lápis De olho Um pouquinho borrado É sim Uma tendência Com cara mais De usadinho Sujinho E está bombando demais Vem justamente Para contrabalançar Aquela tendência Da clean girl Super arrumadinha Que a gente teve Em 2023 Vai ser muito usada Pelas mulheres Do estilo casual Também vai ser Muito usada Pelas mulheres Do estilo urbano Combina muito Com essa vibe Um pouco mais pesada E rock and roll E se você gostou Das 50 tendências Para o inverno 2024 Você também Vai querer saber O que está fora de moda Agora em 2024 Então não perde tempo E clica nesse vídeo Que está aparecendo Aí na sua tela Te espero lá Tchau 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 Tchau